As fotos falam por si só, os melhores momentos da vida em família, rodeada de filhos, sobrinhos e irmãos. Tudo isso está na lembrança de familiares e de Catiane de Amorim, de 41 anos, uma mulher que trabalhava como empacotadora em uma transportadora. E hoje está nas mãos do Estado. Um câncer no seio, que se desenvolveu rapidamente e deixou Dona Catiane acamada, debilitada e longe da família. Esse câncer que não só prejudica a Dona Catiana, mas levou ao desespero toda a família, que não sabe a quem recorrer. As imagens da paciente dentro do FSECOM mostram Dona Catiane internada e o seio comprometido. Tudo isso é o reflexo de muita dor e sofrimento, é o retrato da realidade da falta de respeito com pacientes oncológicos do Amazonas. A família procurou a nossa equipe de reportagem e relatou o descaso da saúde pública e como está Dona Catiana hoje. Sidney, então, conta para mim qual é a situação hoje da tua irmã que está internada aqui no FSECOM. Bom, nós começamos primeiramente com a situação dela de um ano e três meses atrás. E que o tempo que ela foi diagnosticada com câncer de mama, né? E a mesma se encontra hoje definhando em um leito do SECOM. E estou procurando a mídia exatamente por causa disso, né? E a situação dela hoje é muito grave. Onde, em intermédio desse um ano e três meses, ela teve melhoras, que era para os médicos terem feito a cirurgia, os procedimentos cabíveis, para que ela não continuasse com essa enfermidade e não fizeram nada. Ficavam falando para ela para ela fazer exames e, quando chegava o tempo do médico atendê-la, o médico falava para ela que os exames estavam vencidos. Então, mandava ela fazer novamente esses exames. E com isso foi adiando, adiando, adiando. E com essa tal cidade inteligente, né, do nosso governante, ele simplesmente não acontece nada. As pessoas morrem na fila do XREG, né, e não acontece nada. O caso é que a minha irmã está desse jeito no SECOM, no leito do SECOM, muito inchada, definhando e, principalmente, a gente vai perder. E o que eles falam? Que vão fazer cirurgia, que não vão fazer? O que eles falam para a família? Tá, então, ela já fez as duas químios, que é a branca e a vermelha. A químio vermelha e a branca que ela fez, ela teve um bom resultado, melhorou bastante, né? E eles falaram que ia fazer a cirurgia dela, né, retirada de mama e tudo mais. Então, ela foi adiado, né, por um pequeno probleminha que ela tem, que é a hipertensa, né? Sim. E, então, eles foram adiando e mandaram ela fazer outros exames. E foi para o XREG novamente, né, aguardo de exame e mais exames. Fez os exames, trouxe, quando chegou aqui, estava vencido novamente. Sendo que ela está internada esse tempo todo? Esse tempo todo. Não, esse tempo todo não, ela estava em casa, né? Ela estava bem, né, aparentemente, né? Mas aí, quando chegou há três semanas atrás, ela não conseguia respirar, não conseguia mais andar sozinha, né? E começou a inchar, deu um diagnóstico, que ela veio diagnosticada com água no pulmão, fizeram um procedimento nela para retirar essa água do pulmão dela e, com isso tudo, ela vem defiando. A gente não pode entrar, nós não podemos chegar lá, os parentes podem ficar um por vez, né? E, enfim, eles pegam pessoas e vão trocando de leito, né? Essa se foi, morreu, vamos colocar essa outra. E assim vai. É um processo inacreditável. É um processo que você vê que tem condições de você lutar no início, fazer uma cirurgia para salvar vidas, e eles não fazem, né? A paciente procura ajuda logo que descobre que está com enfermidade, mas o Estado não ajuda a pessoa a concluir um tratamento. Exatamente, exatamente. Hoje, né, no ano de 2020, fomos surpreendidos por uma terrível pandemia que assola o nosso país inteiro e também o mundo. E hoje ninguém morre mais de câncer. Por o governo... As outras enfermidades ficaram de lado? As outras enfermidades ficaram de lado, no entanto que a minha irmã está um ano e três meses, um ano e três meses sofrendo, sofrendo, eu estou falando sofrendo. A mulher não consegue dormir. Já pensou você, um ano e três meses, com a enfermidade que a minha irmã está, ela não consegue dormir. Muito grave, né? Muito grave, muito grave. E não é só ela, não é só ela. Eu não estou aqui para falar somente pela minha irmã. Eu estou aqui para falar pelo tanto de pessoas que se encontram aqui dentro do SECOM, horrivelmente morrendo. Há dois meses atrás eu perdi uma amiga minha, com câncer de colo de útero, o médico só fez abrir, abriu e fechou, mandou para casa para morrer. Então, porque a gente não foi diagnosticado antes, não procurou fazer logo isso antes. Porque nós somos de baixa renda, porque pessoas que têm dinheiro realmente, são atendidas na hora e são salvas. E manda um recado ao governador, o Wilson Lima. Primeiramente, eu queria perguntar a vocês se nós temos governador realmente, né? Porque eu não vejo se temos governador. Então, nós temos aí diversas investigações a respeito do mesmo. Mas mesmo assim, eu queria perguntar para o próprio ele, se ele estiver me vendo, se ele vai ver esse vídeo. Governador, quero lhe pedir uma coisa. Dê uma passadinha no SECOM. Eu não estou aqui só em nome da minha irmã. Eu não estou aqui só em nome da Catiane de Amorim, que está sofrendo muito, há um ano e três meses. Eu estou em nome de pessoas aqui, que estão definhando, estão realmente morrendo. E só sendo trocado de leito para leito e de lá para a cova. Hoje, nós não temos somente a Covid-19 no nosso país. Nós temos o SECOM, nós temos hospitais que estão necessitando de medicamentos, estão necessitando de uma atenção especial. E eu acho que o estado do Amazonas tem como melhorar essa nossa saúde. Não é só no SECOM, nós temos vários prontos-socorros aqui que estão em calamidade total. Então, olhe com carinho para esse lado e mostre que você realmente é um governador. Porque até então, para mim, o senhor não está sendo o tal. A distância piora ainda mais nesse momento tão difícil. A filha não consegue sequer ver a mãe, pois está grávida. É difícil ver a minha mãe, a gente só vê ela por foto. Eu só vejo ela por foto, eu não posso entrar, eu não posso ver ela. Está muito difícil a minha situação. Você vê que você está grávida também, né? É, eu estou grávida, eu não posso entrar. Toda vez eles ficam adiando a cirurgia da minha mãe, a minha mãe está nessa situação agora. Eu estou com muito medo de perder ela. Eu não sei o que fazer, por isso que eu resolvi pedir ajuda do meu tio. Para ver o que ele podia fazer para a época igual a gente. Quando foi a última vez que você viu a tua mãe? Eu vi ela... Eu vi ela um dia antes de ela se internar. E também porque você está grávida, não permitem que você entre no hospital, né? Não permitem. Não permitem de jeito nenhum que eu entre no hospital. Gente, é muito difícil realmente. A Dandara está emocionada, né? Não pode ver a mãe que está no leito de um hospital, está internada também pela situação dela, que ela está grávida. Procuraram a imprensa, procuraram o programa Amazonas Diário, justamente para denunciar esse descaso da saúde pública do estado do Amazonas, né? Principalmente desses pacientes. Pacientes que procuram ser curados. Procuram o hospital, procuram atendimento médico, mas o estado não consegue atender essa demanda, não consegue atender esses pacientes. E os pacientes, aos poucos, vão morrendo. A imagem desse sorriso está na lembrança de todos que conhecem Katiane e esperam que o mais rápido ela volte a sorrir para a vida. E lembrando que tudo isso poderia ter sido evitado se dona Katiane tivesse feito a cirurgia a tempo. Ou seja, há um ano atrás.